Você tem um brilho no olhar E me deixa louco, hipnotizado sem pensar Tô me sentindo um pouco, você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante, eu fico pensando em você A todo instante, doce mel, doce mel Você colocou em minha boca, doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca, doce mel, doce mel Você colocou em minha boca, doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca É o Jamulinha, o moral do Rio de Janeiro Você tem um brilho no olhar E me deixa louco, hipnotizado sem pensar Tô me sentindo um pouco, você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante, eu fico pensando em você A todo instante, doce mel, doce mel Você colocou em minha boca, doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca, doce mel, doce mel Você colocou em minha boca, doce mel, doce mel Quero me dar tudo pra você Te amo tanto que nem sei dizer Como expressar todo esse amor, doce mel Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca, doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca, doce mel Despertando essa paixão louca, doce mel Você colocou em minha boca, doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Despertando essa paixão louca, doce mel 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 Despertando essa paixão louca, doce mel